Fala galera, bom Oi, São José do Rio Preto, dia 7 de outubro Tá fresquinho, tá 30 e 10 grãos Chegou pra nós agora aqui, ó Ó, com um buraco na caixa já Do Roseni de Oliveira É lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro É, Roseni, lá de Volta Redonda Vai depar na esquerda De Volta Redonda Ó, se no Rio de Janeiro tem Volta Redonda Onde vai ser Volta Quadrada? Algum lugar vai ter Volta Quadrada Vou botar um papel aqui Papel, papel Não sei se tem alguma coisa escrita Eita Aqui temos um carburador Weber 460 Do motor do Gol 1600 Um pouquinho de folga Algum jegue já chegou antes de mim Já fez um serviço, são top Bom Roseni Tá faltando aqui umas peças, né Vamos lá, chega pra nós Roseni, chegou na minha mão Agora O carteiro terminou de entregar Eu vou dar uma avaliada Daqui a alguns dias E já tem o seu Whatsapp Se não me engano Já tem o seu Whatsapp Qualquer coisa Entre em contato comigo Tá bom? Eu creio que no começo da semana que vem Que a gente vai dar uma olhada nisso Beleza? Valeu então Obrigado 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 Obrigado